O que me traz aqui é para falar um pouco do que está acontecendo, não só em Porto Velho, mas vou falar de Porto Velho, que é a questão da regularização fundiária. Eu sou um deputado que vim de uma classe militar, mas em decorrência das nossas atitudes, das nossas proposições que foram abraçar essa questão da regularização fundiária. A primeira foi a questão da figura A, e aqui eu quero elogiar o governo do estado de Rondônia em cumprir uma recomendação legislativa para que matriculasse essa questão da figura A. Ou seja, não se discute mais essa questão da figura A. O estado vem agora, já pediu para o cartório, encaminhou o devido ofício, pedindo que o cartório faça a matrícula em nome do estado. E vai passar para o município, se Deus quiser, e com isso o povo aqui de Darigolândia, Panaí, Bairro Cairi, vai ter seu título definitivo. A União sempre dizia, com alguns argumentos, que a terra, por questões que foram aparteadas, o cara, foram excluídas. Ele alegava que não teve a posse, no caso, era da União, mas não. Com a lei complementar 41, com a própria constituinte de 88, já deu a base jurídica que essa terra é do estado. Isso não discute. Só que nós vimos, nós estamos deparando constantemente com outras situações. Aí eu vou falar do município. O município de Porto Velho tem várias áreas em litígio por omissão. Infelizmente, a Procuradoria agiu de forma omissa em não fiscalizar como deveria essas áreas. Eu vou dar um exemplo aqui do bairro Industrial. Lá foi... a Prefeitura destinou um espaço territorial para a construção de uma área, de uma empresa, de uma indústria. Essa pessoa não fez, ficou lá abandonada. As pessoas foram... ocuparam a área, tem mais de 12 anos. Com isso, essa pessoa que tem a posse, porque posse é diferente de propriedade. Que fique claro aqui, posse e propriedade. Esse cidadão entrou com uma ação na Justiça, alegando a questão da posse, que ele tinha um documento da Prefeitura, onde passou, e foi definido eliminar. Só que com isso também, o Prefeito fez construção de área urbana, ou seja, construiu a pavimentação, iluminação. Só não taxou a questão da... da questão do IPTU. Somente isso. E agora a Justiça, porque a Justiça deve julgar que está nos autos, deferiu eliminar. Mas ali ainda tem uma problemática. Esse mesmo cidadão cobrou o valor de 20 mil reais, se não me engano, e o povo de lá pagou o total de 5 mil reais, com a promessa de que esse cidadão iria fazer a separação dos lotes, e com isso, a pessoa, o cidadão, teria a oportunidade de financiar na Caixa Econômica. Só que até agora não fez, ele não fez esse procedimento, e agora ele está pedindo a reintegração de posse, sob o argumento que não houve a efetivação do restante do pagamento. Aí vem um outro bairro agora, que é o bairro universitário. Cerca de 350 famílias, aproximadamente. Estão uma situação também passando por um problema lá. Que a área também é do engenheiro. Olha como é que é a situação. Na década de 87, essas pessoas trabalharam na prefeitura, lá no setor, por exemplo, na CEMU, via com a área que não tinha proprietário, faziam requerimento, e com isso, ele ganhava posse. Isso aqui tem muitas pessoas, Rondônia aqui, Porto Velho, então, tem gente que tem tanta área aqui, isso tem que ser analisado, isso tem que ser fiscalizado. E aí a prefeitura fez esse procedimento, só que foi feito de procedimento de forma errônea. Obrigado. Obrigado. Obrigado.